Olha, aqui é Rio Boa Vista Seu Chiquinho, não é isso seu Chiquinho? É isso aí Seu Chiquinho, tudo bom meu amigo? Como é que vai? Sérgio Lacerda, aqui é o seu... Orlando Seu Orlando, aqui o jovem A Sivan Muito bem, e seu Chiquinho, quem é o seu Chiquinho? E aí seu Chiquinho, como é que vai? Tudo bom amigos? Prazer em conhecê-lo, Sérgio Lacerda Pois é, seu Chiquinho, esse aqui é um programa Que viaja pelas comunidades ribeirinhas É um programa só sobre natureza